Essa palavra é para as moças que estão me ouvindo. Está chegando a conferência do ano para vocês. Maria não vai com as outras. Ok? Eu achei o tema genial. E se você der uma olhadinha no tema das palestras, você vai se apaixonar. É um evento dedicado às moças que trata da questão do feminismo, feminilidade, machismo. O que a Bíblia fala a respeito de ser mulher. Não perca 15 e 16 de setembro aqui na Primeira Igreja Presbyteriana de Goiânia. Você pode fazer a inscrição pelo site da nossa igreja. E as que se inscreverem primeiro vão ganhar um brinde, vão ganhar um livro de presente. Corra e aproveita a oportunidade. Viu, Maria? Não vá com as outras, mas vá para a conferência. Tá bom? Tchau.